Olá, sou Luiz Valério, fisioterapeuta e sanitarista e estou coordenador da política de saúde LGBT do estado de Pernambuco. A mensagem que eu trago é que a falta do reconhecimento da orientação sexual e da identidade de gênero são problemas que afetam a população de lésbicas, bissexuais, das travestis e transexuais. Cerca de 40% das mulheres lésbicas não informam a sua orientação sexual para os profissionais de saúde. Essa questão faz com que essas meninas se afastem desse serviço, deixando de receberem cuidados específicos. De forma semelhante, devido ao preconceito, existe um forte afastamento do cuidado com a mama das mulheres travestis e transexuais, por não reconhecer estes corpos como corpos femininos. Tudo isso se dá devido à LGBTfobia institucional, que afeta muitos profissionais de saúde. Precisamos desenvolver um cuidado mais econômico em relação às outras mulheres heterossexuais, reconhecendo a diversidade e as diversas formas de feminilidade.